Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como que eu faço o meu feijão, como que eu tampero ele e fica muito gostoso, fica muito bom, gente. De vez em quando eu gosto de fazer esse tipo assim, um feijão diferente, aí eu gosto de estar fazendo assim, aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu feijão, tá bom? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e já se inscreva aí no canal quem não for inscrito e deixe o seu joinha para mim e faz um comentário bem legal aí, tá gente? Eu espero vocês, tchau. Oi amores, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como que eu tampero o meu feijão antes já de cozinhar. Aqui tem 100 gramas de calabresa, tem 100 gramas de bacon e 4 dentes de alho e duas cabecinhas de cebola pequena. Agora ó, já fritou e eu vou tá acrescentando o feijão que tá aqui do ladinho, já lavado, deixei de molho, né? E agora eu vou tá colocando aqui dentro. Já coloquei o feijão aqui dentro, já coloquei para ele dar uma refogada. Agora eu vou tá colocando um pouquinho desse tampero mix misturado que eu tenho aqui, eu tenho de tudo aqui, safrão, pimenta do reino, orégano, caldo quinó, pimenta calabresa, tem de tudo um pouco aqui dentro. Vou tá colocando um pouco aqui nesse feijão, um tanto assim, mais ou menos. Depois eu vou tá provando, né? Na hora que ele tiver cozido, eu vou tá provando o sal, pra ver se ele ficou bom, porque o bacon e a calabresa já tem sal. Agora eu vou tá colocando a água quente, né? Que eu já fervi essa água. Vou colocar até cobrir todo o feijão. Pronto. Agora, só vou estar mexendo aqui e colocando a pressão. Agora eu vou tá colocando a pressão aqui e esperar cozinhar esse feijão já tamperado. E esperar aqui por uns 30 minutos, aí nós volta pra ver como é que tá o nosso feijão. Gente, o nosso feijão ficou pronto. Olha aqui, igual eu falei com vocês, 30 minutinhos. Que cozinhou e já tá pronto. O tampero está maravilhoso. Olha pra vocês verem. Está uma delícia esse feijão. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu tipo de tamperar o feijão. De vez em quando é bom fazer isso. De vez em quando é bom fazer isso.